Boa tarde a todos e todas presentes na primeira amostra pedagógica do curso de química da UESP Práticas Pedagógicas Inovadoras do Residência Pedagógica e FIBID Bem, nós vamos dar continuidade às atividades desse evento com as apresentações de trabalho E na nossa relação, assim, antes de chamar o José Orlando para a apresentação, agradeço a presença de todos Agradeço a professora Beneilde e professora Rita pelo convite para participar Desse evento grandioso e de muita contribuição para o enriquecimento da docência no nosso curso de química Então, aqui na nossa relação de trabalhos, nós temos O trabalho intitulado Uma Experiência Gamificada com Palavras Cruzadas e Experimentação em Ambiente Virtual Dos autores José Orlando Alves Araújo, Martim Manuel de Matos Neto, Cleane da Costa Sob a orientação da professora Beneilde Cabral e professora Rita de Cássia Então, José Orlando, você já pode iniciar a sua apresentação Tá aparecendo? Tá precisando do slide? Não, até o momento não Não, não, até o momento não Eu vou ver aqui, se eu consigo compartilhar essa tela, porque tem um probleminha aqui no computador. Não estou conseguindo assurar. Não estou conseguindo assurar. Você está abrindo aqui os slides. Não estou conseguindo assurar. Agora estão conseguindo. Dá para ver agora, professora? Estou vendo. Bom, gente, como a professora já falou, a nossa apresentação é uma experiência gamificada, com palavras cruzadas e experimentação em ambiente virtual. Como a professora Marley já falou o nome dos componentes, a gente vai partir para a próxima. Aqui nós temos uma pequena introdução. Porque, com esse tempo de pandemia, nós, professores e docentes, tivemos que nos, vamos dizer assim, atentar para as novas metodologias ativas, que são as estratégias de ensino que, para o objetivo, incentivar os estudantes. Como nós estamos em tempo de pandemia, agora toda a maioria foi em plataformas digitais. Então, a gente teve que se adequar a novas metodologias de ensino, em que o aluno, ele passou a ser o centro de ensino e aprendizagem. Ou seja, a gente agora foca mais no aluno em si, porque sabe que na plataforma digitais, vamos dizer assim, a interação é um pouco falha. Então, o professor, ele passa a ser um mediador, um facilitador e um ativador dos conteúdos que vai passar para o aluno. Além disso, o professor, ele tem que se inovar, tem que buscar um método de inovação para fazer aquele incentivo para os alunos participarem nessa plataforma. E também tem que haver um trabalho em equipe, ou seja, o professor tem que trabalhar conjuntamente com os alunos para que esteja um bom resultado. E também enfatizar na problematização da realidade, que é o que nós estamos vendo hoje. Com essa pandemia, o ensino ficou muito falho diante das plataformas digitais. E também temos que ter uma reflexão do que nós estamos repassando para os alunos. E também tem uma autonomia para fazer com que os alunos, eles não dependam totalmente do professor, mas também tem a autonomia de buscar novos conteúdos. Bom, agora vamos para a metodologia do nosso trabalho. Nós usamos a parte da gamificação. Mas o que é gamificação? Vamos dizer que é um uso de... É uma mecânica de jogos que motiva o comportamento e facilita o aprendizado de pessoas em situações, tanto reais como em plataformas digitais. Então, nós escolhemos a parte de jogos lúdicos, que, no caso, a gente usou o caça-palavras. O caça-palavras, ele é um meio de, vamos dizer assim, fazer uma interação entre os alunos, porque eles buscam o conteúdo e buscam a solução. E, através desses caças-palavras, a gente fez dois caças-palavras com os alunos. Um sobre unidade de medidas e outro sobre soluções químicas. Aqui, nós temos dois modelos de caça-palavras. E nós colocamos à disposição dos alunos. Um com figuras ilustradas, bastante chamativo, e o outro na modelo tradicional. E, também, além da gamificação dos jogos, do Palavra Cruzada, nós tivemos também a experimentação. Só que aquela experimentação com matérias alternativas, que as pessoas tinham em casa, os alunos tinham em casa. Então, a gente deu uns roteiros para eles, e eles buscaram com os que eles tinham, com os equipamentos que eles próprios tinham em casa. Soluções em casa, aquelas soluções do dia a dia, caseiras, alternativas que a gente chama. Então, nós aplicamos dois experimentos. Um sobre soluções químicas e outro sobre propriedades coligativas. Aqui, nós temos foto de alguns experimentos, que é a parte de soluções químicas, que é a mistura, e o outro sobre a osmose, que é a propriedade coligativa. Bom, a conclusão, nós percebemos que, através dos retornos dos alunos, nós tivemos uma boa aceitação com essas tecnologias que a gente implementou. Só que a gente viu que 50% dos alunos não estavam interagindo nas plataformas, com aquelas atividades convencionais. Por isso, nós aplicamos esses métodos de tecnologia de gamificação e experimentação. Então, a gente conseguiu, mais ou menos, alcançar 25% desses 50% que não interagiu. Então, a gamificação e a experimentação em ambiente virtual, como assim, são tecnologias que auxiliam muito o professor a interagir e provocar a busca do conhecimento por parte dos alunos sobre os determinados assuntos do cotidiano de química. Aqui, algumas referências e a gente encerra. Obrigada, José Orlando, pela participação e apresentação. Parabéns pelo trabalho. E, assim, dizer que, mais do que nunca, nós, enquanto docentes, enquanto futuros profissionais da docência, nós devemos estar o tempo todo buscando essas alternativas para aproximar a compreensão dos conteúdos que serão abordados. Então, inúmeras são as metodologias ativas. É isso? Ativa no sentido de colocar o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, certo? E eu quero agradecer, mais uma vez, a sua participação e dizer que esses dois programas, Residência e PIBID, eles contribuem muito para o enriquecimento e experiência na prática educativa, onde vocês se familiarizaram com o futuro ambiente de trabalho de vocês, que é a escola, mesmo sendo virtual, mas já é uma nova experiência que vocês estão vivenciando e que será muito bem aplicada num futuro bem próximo, tá? Então, são habilidades que vocês desenvolveram, são habilidades que vocês irão desenvolver nos alunos enquanto profissionais da docência. Parabéns, mais uma vez, e muito obrigada pela participação. Obrigado, senhora. Bem, continuando aqui com a apresentação, nós temos o trabalho intitulado Docência e Pandemia, Criação de Canal no YouTube para Incentivar o Ensino de Química no Programa Residência Pedagógica. Os autores são Carlane Maria Torres, Jainara Cardoso, Cleane da Costa, Sob a orientação das professoras Beneilde e Rita de Cássia. Podem iniciar a apresentação. Boa tarde. Me escuta, professora? Sim. Vou compartilhar aqui minha tela para iniciar a apresentação do trabalho. Vocês me confirmam se já está aparecendo, ok? Já está disponível para vocês? Sim. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Carlane, como a professora já mencionou. Hoje vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o trabalho Docência e Pandemia, Criação de Canal no YouTube para Incentivar o Ensino de Química no Programa Residência Pedagógica. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente comigo, Carlane Maria Torres Lima, Jainara Cardoso de Melo Ribeiro, a nossa preceptora, Cleane da Costa Paz e a professora Rita de Cássia Pereira Santos Carvalho. Quero apresentar para vocês a nossa introdução, como que se deu a ideia para esse trabalho. Esse trabalho fundamentou-se nas experiências desenvolvidas durante o segundo módulo do Programa Residência Pedagógica, subprojeto química da Universidade Estadual do Piauí UESP. As ações que tomamos nesse segundo módulo, elas foram desenvolvidas e adaptadas de acordo com a situação que estamos vivenciando da pandemia do coronavírus, a qual a gente não estava mais podendo se deslocar para as escolas e tivemos que fazer todo o desenvolvimento desse trabalho de forma online. Então, a partir daí, surgiu o questionamento de como a gente poderia desenvolver de forma ativa, incentivar os alunos, trazer eles para uma realidade a qual eles não ficassem desmotivados com as aulas. Então, a partir disso, pensamos em novas metodologias, novos métodos para que eles pudessem se sentir mais engajados e mais próximos dessa aprendizagem. Então, como eu pude falar para vocês, trouxe aqui um resumo. A pandemia do COVID-19 que se iniciou em março de 2020, tivemos que se adaptar rapidamente quanto a isso, ouvindo as mudanças no sistema educacional brasileiro. em seguida, tivemos que adaptar com estratégias e objetivos de ensino remoto e, a partir disso, o uso de plataforma digital. Como nesse trabalho, a gente pôde utilizar a ferramenta YouTube e Classroom e o WhatsApp, que foram os mais utilizados para ter esse contato com os alunos. Qual foi a nossa ideia base? A nossa ideia base foi a execução do programa Residência Pedagógica proporcionar melhorias na qualidade de ensino da rede pública, um dado que vincula cursos da licenciatura do ensino superior com os sistemas municipais e estaduais de ensino. O que a gente consegue observar? A Residência Pedagógica, ela faz a imersão de nós, licenciados, junto com as escolas e com os alunos. A gente consegue sentir esse contato maior com a nossa profissão, de como podemos atuar e sentir na prática como é a rotina de um professor, o como ele pode estar vivenciando com os alunos e se adaptando de acordo com cada situação. Quais foram os nossos objetivos nesse segundo módulo do Residência Pedagógica? A gente objetivou promover de forma ativa a relação do aluno entre a teoria e a prática, buscamos desenvolver novas habilidades no ensino remoto e objetivamos também compreender os desafios enfrentados na educação remota, tornando mais atrativas as aulas. Então, a partir disso, qual foi a nossa ideia e os nossos métodos? Realizamos a criação de um canal no YouTube, a qual esse canal, ele tem o nome Residência Pedagógica Química UESP, onde a gente fazia a preparação de videoaulas, inseria dentro do canal, passou o canal para os alunos via WhatsApp e lá ficavam as aulas disponíveis para eles assistirem. Como que seriam essas aulas? Seriam aulas mais dinâmicas. No vídeo, tinha a explicação do conteúdo com a minha voz ou com a voz da Jainara, porque tinha essa aproximação dos alunos com a gente, da gente explicando de forma bem dinâmica o conteúdo através de imagens e exemplos. Depois disso, a gente fez atividades de fixação, incluímos dentro do Classroom e esperamos o retorno dos alunos, essas devolutivas. Também foi aberta discussão em grupos via WhatsApp, a qual a gente colocava os vídeos, quando eles não entendiam algo dos vídeos, eles iam lá no WhatsApp e comentavam, professora Carlânia, eu não compreendi tal ponto do vídeo, em qual parte eu posso associar com a atividade? Algumas vezes, eles também chegaram a relatar para a gente que assistiam o vídeo mais de uma, duas vezes para ter essa assimilação. Então, a gente identificou que foi muito produtiva essa ideia da videoaula gravada, porque quando ele fosse recorrer para revisar o conteúdo, estava lá no canal a qual ele já tinha conhecimento e poderia revisar o próprio conteúdo quantas vezes ele precisasse. Então, a partir dessa metodologia utilizada, a gente partiu para observar os resultados e a discussão desse trabalho. A gente observou a interação através da visualização dos vídeos no YouTube, como eu comentei. Aí, aqui, eu trouxe para vocês uma imagem, né, da interface principal do nosso canal do YouTube. Como eu falei, o título é Residência Pedagógica Química UESP, bem ilustrado para que pudesse chamar a atenção deles. Em seguida, trouxe aqui para vocês os vídeos postados na página e trabalhados com as turmas durante um mês. Nessa figura 2, vemos um vídeo da semana 1, que foi um vídeo sobre tabela periódica, definição, elementos, camada, tudo detalhado sobre a tabela periódica. Na semana seguinte, tem um vídeo sobre distribuição eletrônica e na semana 3, tivemos um vídeo sobre propriedades periódicas e aperiódicas, que no caso, o vídeo da semana 3, ele acabou se estendendo por duas semanas para fechar um mês. Por quê? Porque a gente já identificou que os alunos já estavam se adaptando mais aos vídeos, era um conteúdo um pouco mais extenso e que a gente sentiu essa necessidade de estender um pouco mais para ver essa assimilação por parte deles. Em seguida, observamos a devolutiva das atividades de fixação, que como eu mencionei, foi um dos métodos que a gente adotou após postar os vídeos e a discussão no WhatsApp, para que pudéssemos observar o rendimento dos alunos. E o que a gente conseguiu verificar? A gente conseguiu verificar que na semana 1, na primeira atividade com o vídeo que foi postado sobre tabela periódica, 40% dos alunos entregaram as atividades e entraram em contato com a gente no WhatsApp. Na semana 2, que já foi o segundo vídeo que postamos, a gente já conseguiu observar sobre a distribuição eletrônica, que os mesmos alunos que interagiram na primeira semana interagiram também na segunda e teve um aumento. Alguns alunos chamaram a gente particular para tirar dúvidas além da discussão do WhatsApp. Então, já observamos isso como um ponto muito positivo. E a atividade da terceira semana que se estendeu pela terceira e quarta semana para fechar um mês de observação, a gente observou que teve um aumento ainda maior. Os alunos da primeira e segunda semana repetiram as atividades também na terceira semana, ocasionando mais alunos também interagindo e fazendo a devolutiva dessas atividades para a gente. A partir disso, o que foi que a gente conseguiu concluir? A gente conseguiu concluir que as plataformas digitais, elas têm um grande potencial como instrumento de ensino, elas proporcionaram o aumento da interação dos alunos. Teve também uma interação entre o aluno e o professor de forma facilitada, de forma dinâmica, de forma prática, a qual não ficou aquele ah, eu estou de aula online, precisa ser um ensino enfadônio. Não, ele foi totalmente dinâmico, como vocês puderam ver lá nos prints dos vídeos, eles eram bem ilustrativos para chamar a atenção dos alunos e despertar esse interesse, essa vontade de aprender. E também concluímos o desenvolvimento da aprendizagem de forma conjunta, porque teve essa evolução no decorrer de cada semana, o que foi muito produtivo e muito gratificante para a gente observar isso. Por fim, apresentamos as referências bibliográficas para vocês, sobre a capsa, sobre a informação inicial do docente do programa Residência Pedagógica, e os nossos agradecimentos a Residência Pedagógica, a CAPES, por nos proporcionar essa oportunidade, e a Universidade Estadual do Piauí. Muito obrigada a todos, qualquer dúvida, estou à disposição. essa dedicação. Nós é que agradecemos, Carlane, a sua linda apresentação, e que por meio dela a gente pôde constatar o empenho, a dedicação, não somente de você, mas da equipe, né, da orientação dada pela supervisora, da orientação dada pelas coordenadoras. Então, assim, dizer que o Residência Pedagógica faz todo esse diferencial, né, eu posso dizer hoje, por meio da sua apresentação, que você está preparada, preparada, preparada para assumir uma sala de aula, preparada para desenvolver as atividades com recursos já disponíveis aí para uma boa abordagem dos conteúdos. E eu estou muito feliz por essa apresentação e pelos resultados obtidos. não é somente resultado. Aí é uma, uma, como é que eu posso dizer? É uma comprovação do efeito Residência Pedagógica no graduado, graduando. Tá bom? Obrigada, professora. Bem, agora nós vamos passar para a terceira apresentação da tarde, o trabalho intitulado A Utilização de Atividades Gamificada no Ensino de Química no Programa Residência Pedagógica. Os autores do trabalho são Cristiane Maria, Francisco Paulino, Gabriela Lima, Letícia Lohain, sob a supervisão do professor Jorge Marcelo e sob a coordenação das professoras Benéil e de Rita de Castro. Fique à vontade. Obrigada. 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 da apresentação. Obrigada. 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 Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre a utilização de atividades gamificadas no ensino da química no programa de residência pedagógica, ok? Os autores sou eu, Cristiane, Francisco, Gabriela e Letícia Lohay, sob a orientação do professor Jorge Marcelo e os nossos orientadores docentes Rita de Cássia e Beneide Cabral. Obrigada. 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 A gente tá com uma probleminha de microfone, mas eu vou tentando resumir pra vocês. Sobre a nossa introdução do nosso trabalho, a gente trabalha um pouquinho sobre, no contexto de pandemia, COVID, com o uso de metodologias alternativas, ou seja, jogos, atividades que possam interagir com os nossos alunos e que possam fazer ele ter um índice de aprendizado maior, né? Utilizando dessas novas metodologias que auxiliem no estudo, que auxiliem na compreensão e principalmente, e principalmente em relação ao aprendizado da química. Trazendo, então, o ensino aprendizado e as estruturas, né? Do conteúdo de química e de todas as atividades que foram propostas. Pode passar, por gentileza. Em relação aos nossos objetivos, a gente teve como objetivo, nessas metodologias gamificadas, trazer o aprendizado. ... dos alunos com essas utilizações, né? Diversificar o ensino da química com jogos, caça-palavras, a gente vai mostrar um pouquinho a vinte para vocês, e ampliar em si a participação dos alunos dentro do nosso conteúdo. Visto que, com o ensino remoto, né? Com a introdução do ensino remoto, muitos alunos ficam só ali na sala do MIS, no classe RONS, e não interagem diretamente com o professor. Então, isso é um desafio, né? Da principal realidade que a gente está vivendo. E essa participação dos alunos com essas metodologias gamificadas foi uma forma da gente ver que o aluno realmente está empenhado em estudar e realmente está empenhado em estudar a química em si, né? Quanto à nossa metodologia, inicialmente, a gente utilizou turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio da Escola Prêmio Norte, né? Essas turmas, como a escola é de ensino profinalizante, ela tem turmas de nutrição, de farmácia, de enfermagem, de informática. Então, a gente utilizou essas turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio da Escola Prêmio Norte, que é onde o nosso preceptor atua, e utilizou os conteúdos de reações endotérmicas, exotérmicas e, principalmente, de tabela periódica dentro do primeiro ano. Dividimos em dois jogos, que foram os jogos tecnológicos e os jogos clássicos. Esses jogos tecnológicos são jogos que utilizam aplicativos, tá? Ou que utilizam de plataformas digitais. E os clássicos, que a gente chamou de clássico, na verdade, são chamados cruzadinhas ou nosso caça-palavra. Embaixo, a gente colocou as plataformas que foram utilizadas, que é o World Wall, que esse World Wall, na verdade, ele é uma plataforma online, onde a gente utilizou ela para fazer questionamentos, e quem acertasse a maior quantidade de perguntas, no menor tempo, né, utiliza aí uma classificação, uma tabela de classificação de ranking. A cruzadinha, que é um jogo considerado clássico, né, os jogos de adivinhação, também clássico, que é como se fossem os jogos de quem sou eu, faço perguntas, e o aluno responde, dizendo quem é aquele elemento dentro da tabela periódica. E o Elementar Ludo Educativo. Que esse Elementar Ludo Educativo, ele é um aplicativo, tá? Ele é utilizado por alguns professores, e foi utilizado por mim, também, para apresentar numa aula divertida, que foi proposta pelo professor, dentro da turma de informática de primeiro ano B, né? Esse Elementar, ele é um aplicativo que trata de um laboratório, onde os alunos respondem certas perguntas, que é questionado, né? E se eles acertarem, eles descobrem o reagente daquela, daquele experimento. E acertando o reagente, eles vão ter, depois, que descobrir, então, quem é que está interagindo, né? Quem seria o nosso catalisador. E, a partir daí, acontece toda a reviravolta, acontece todo o laboratório em si, a experiência. Aqui, apresento para vocês, mostra alguns dos mecanismos, né? Dos jogos, né? Que é o World Wall. Aqui, o Elementar Lúdico, esse no canto superior direito. Embaixo, a cruzadinha. E, no canto inferior, também direito, a gente tem o Quem Sou Eu, que é o jogo de adivinhações, né? Bom, chegando aos nossos resultados. Como eu disse, na nossa metodologia, foi dividido, né? Entre jogos tecnológicos e jogos clássicos. Dentro dos jogos tecnológicos, que é justamente os jogos que utilizam um pouco mais da questão da internet, né? Que utilizam um pouco mais a questão de plataformas, a gente tem o quê? Que, de 40 alunos do segundo ano, que utilizaram a plataforma World Wall, só 15 tiveram interesse em participar e desenvolver esses jogos. Os demais têm a questão do desafio quanto à internet, né? Quanto ao acesso à internet, como também ao acesso ao computador, ou às mídias digitais. De primeiro ano, que foram os alunos que trabalharam o Elementar Lúdico, né? Principalmente primeiro ano B de informática, de 35 alunos, apenas 10 participaram. 10 tiveram um retorno, né? Para a gente, de que realmente puderam compreender um pouco melhor e desenvolveram a atividade como foi pedida. E dentre as duas turmas que trabalharam os jogos clássicos, tanto do Caça a Palavra, como o da nossa cruzadinha, no total de 80 alunos, apenas 15 desenvolveram. Colocando isso em gráfico, para melhor apresentar para vocês, a gente tem que, de cada sala, que sejam 40 alunos, né? De cada sala, de segundo ano, tivemos aí uma porcentagem, em média, de 17% dos alunos, né? De primeiro ano B, informática, 35 alunos. O de nutrição, apenas 25 alunos, que é composta a turma total. E de segurança do trabalho, 40 alunos também. Quanto ao gráfico dos alunos que responderam a essa atividade, a gente vai ter, no próximo slide, um gráfico onde vai mostrar a porcentagem para vocês, mas trabalhando esse, os alunos que responderam as nossas atividades, a gente tem uma visão de que, apesar de que a turma é grande, ainda assim, mesmo utilizando plataformas gamificadas, mesmo utilizando jogos, muitos alunos não conseguem acessar, por conta da internet, por conta da precariedade, e diversos outros fatores que, de certa forma, dificultam um pouco esse ensino. Volta um pouco. Em relação às porcentais, 40% das turmas, né? A gente tem aí, em média, 37% de aproveitamento no segundo ano, 25% no primeiro ano, e 20% no primeiro ano de nutrição, e de 32% no primeiro ano de segurança do trabalho. O que a gente pode ver? Que alguns, né, alguns alunos, principalmente de primeiro ano, por conta dessa introdução da química, né, até então no modelo passado de gestão, que eles ainda têm uma certa dificuldade em desenvolver esse aprendizado da química, porque, de certa forma, a química começa lá no oitavo ano, né, para eles, então, essa introdução da química no currículo dele é um pouco tardia, né? Então, acaba tendo essa dificuldade para eles terem essa interação. Já no segundo ano, não. A gente pode ver que a porcentagem foi bem maior, e que essa porcentagem maior reflete justamente nesse engajamento de querer desenvolver, de querer praticar as atividades. Um pouco sobre as nossas plataformas. A gente tem o Wordwall, tá? Onde tem aqui as perguntas, as afirmações que eram feitas, e eles respondiam nesses quadrados coloridos. E do lado tem uma tabela de classificação. Quem conseguisse responder de forma correta e mais rápido, né, ficavam ali entre os primeiros do ranking, né? E, consequentemente, isso ia gerar uma pontuação, o que ia colocar eles numa vantagem. O segundo jogo desenvolvido foi o da aula divertida, que eu falei para vocês, que é o elementar lúdico, tá? A gente mostra o passo a passo de como acessar esses jogos, né? Aqui na aula, no Classroom, eu botei todas as etapas, desde a primeira até a décima segunda, tá? Onde o aluno teria que entrar no link, a qual eu disponibilizei, e acessar o passo a passo, né? Colocar dentro do laboratório, começar o jogo, selecionar os reagentes, selecionar os reagentes, e de acordo com os reagentes acertados, de cada pergunta, iam elaborando os experimentos, né? E aí teria que ter mais uma pergunta sobre os catalisadores, e sobre isso eles iam ter desenvolvido todo o experimento químico através de perguntas. E no final, o próprio aplicativo consegue mostrar as reações acontecendo. O terceiro jogo, que é o nosso jogo clássico, a gente tem a famosa cruzadinha, né? Perguntas sobre a tabela periódica, e a partir daí, eles teriam que completar cada quadradinho com as informações da tabela. E também o jogo clássico, que é o jogo de adivinhações, que é o Quem Sou Eu, né? A professora Gabriela colocou todas essas informações sobre a tabela periódica também, já que era aluno de primeiro ano, e cada representação, principalmente sobre distribuição eletrônica, que foi uma das coisas que ela enfatizou bastante, cada distribuição que era feita, eles teriam que dizer quem era o elemento químico, ou do que aquela atividade estava falando, de qual elemento estava se falando. Portanto, a gente conclui dizendo que é visível a forma de ensino aplicado, né? Porque ele proporcionou o maior engajamento e a atração dos alunos quanto aos conteúdos abordados. Algumas referências para vocês, né? Do nosso trabalho, principalmente das plataformas que foram utilizadas, e agradecemos, portanto, a CAS, a UESP e a Residência Pedagógica, que nos proporciona esse primeiro contato diretamente com o ambiente da escola. Obrigada. A Marlinha. A apresentação do trabalho à utilização de atividades gamificadas no ensino de química no programa Residência Pedagógica, e dizer que nós temos aí um mundo de possibilidades numa tela, né? Então, e vocês estão sabendo aproveitar essas possibilidades e que no futuro, com certeza, irão aplicar todo esse aprendizado que vocês estão adquirindo no decorrer do curso. Parabéns, Cristiane, pela apresentação, viu? E parabéns aos autores do trabalho. Trabalho muito significativo e de grande importância para a profissão docente. Nós vamos continuar aqui com a apresentação da Daiane Valéria, com o trabalho intitulado Análise das Percepções de Egressos da Educação Básica acerca do Ensino de Ciências. Daiane pode iniciar a apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Anny. Obrigado. Daiane. Boa tarde. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim. Certo. O meu trabalho, gente, foi mais voltado para uma de análise das ferramentas tecnológicas que foram utilizadas durante o período de ensino da educação básica no ensino fundamental e de uma turma de uma turma de escola pública, na escola estadual. E ela só... A época, a época, a gente... Onde ele estava pagando, ele só estava em... Aí, eu queria ver o meu pai, o meu... Eu quero ver o meu trabalho para a próxima... E aí, a gente... 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 Obrigado. Espere bem aí, gente. O negócio não está legal. O que foi que aconteceu? Hein? E para ela fazer a apresentação. Vai dar certo essa apresentação. Como é isso, Daiane? Tu está ouvindo? Eu estou... Estou, estou. Você vai ver a tela. A tela sou eu que estou projetando. Você só faz dizer paz, professora. Pois coloque no modo apresentação, Rita. Tá bom. Pode começar? Pode. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de tudo, eu gostaria de deixar um motivo desse trabalho, que é mais um trabalho voltado para uma análise do perfil dos alunos e dos motivos de existência. Da pandemia, que foi entre 2020 e 2021, teve um índice de evasão muito grande, quando foi comparado com os índices dos centros escolares de 2018, esse índice mais que dobrou, principalmente nas escolas públicas, da rede pública e municipal. E esse trabalho, ele é mais voltado para mostrar a importância da tecnologia, para poder evitar evasão escolar e para poder mostrar um pouco o perfil desses alunos que, em média, a gente tem média entre 14 e 16 anos, que são alunos da rede de ensino fundamental. E, no caso, esse trabalho, a gente viu a necessidade de analisar mais profundamente os motivos que vão lidar com a condição financeira, até a dificuldade de uso com alunos tecnológicos que a maioria dos alunos tem. Pode passar, pessoal. Os aplicativos, com o uso de atividades contextualizadas, a atenção desses alunos, o rendimento deles também era bem mais aproveitável nas provas, o interesse deles aumentava e os índices de evasão, eles diminuíam. E aí, por conta disso, tem muitos aplicativos, como foi mostrado na oficina, que servem para serem aplicados dentro da sala de aula, como o WordWall. Tem um aplicativo Nutri, que é um aplicativo que é utilizado para explicar os elementos químicos e a sua aplicação no cotidiano, onde o aluno pode baixar pelo celular, pela Play Store. E, com os alimentos de casa, ele pode colocar a câmera do celular no rótulo do alimento e vai aparecer toda a composição química, desde a tabela periódica até a questão dos elementos químicos nocivos, que esse alimento pode não apresentar, como as gorduras trans, por exemplo. Pode passar, professora. Aqui, nesse primeiro quadro, nesse primeiro gráfico, é uma análise dos principais motivos de desistência desses alunos. Vocês podem observar que a dificuldade para conciliar, porque a maioria deles trabalhavam, né, para poder ajudar na rede familiar, no sustento da família. Então, pelo fato de não ter como conciliar o estudo com o trabalho, a maioria desses alunos desistiam, né. O outro, a outra porcentagem desse grupo, que era 26%, tinha uma dificuldade no aprendizado, mas por conta disso, porque não tinham muita familiaridade com a questão da tecnologia, e também não tinham muito acesso, a maioria vem de uma família mais carente, não tinha acesso à internet, mal sabia manusear o celular. E, quando era feita uma ambientação, antes de aplicar o conteúdo, caso fosse feita uma ambientação, que era mostrando como funcionava o aplicativo, as funcionalidades, esses alunos, eles ficavam mais interessados e mais dispersos, né, e o motivo, o índice de desistência desse grupo, ele era menor. Outros motivos, como a gravidez, a maioria das meninas, entre 13 e 14 anos, né, tem uma, começando a maternidade mais cedo, e isso também é um dos motivos para poder ter a desistência, né, a evasão. Esse outro índice, que é o amarelo, que são 12%, que é a falta do interesse, ele era provocado justamente por conta da falta de apoio familiar, muitas vezes o pai ou a mãe não tinha terminado nem o ensino fundamental, e, no caso, o aluno não tinha esse apoio, esse suporte, as más amizades, que tinha, também foi considerado um dos motivos de desistência, para poder provocar a falta de interesse desse aluno no aprendizado, na continuidade dos estudos, do curso. Outros eram porque a escola ficava muito longe, e era muito dependioso, porque era uma época que não tinha ônibus, e muitos não tinham condições de estar pagando Uber ou aplicativo para poder se deslocar até o colégio, e não era disponibilizado, também, o transporte escolar. Esses outros 2%, motivos diversos, que seriam violência, muitos alunos sofriam violência, acabavam falecendo, outros, por conta de uso de entorpecentes, outros eram problemas pessoais em casa, o pai e a mãe separaram, e aí não tinha aquele suporte, e acabava acontecendo isso. Um detalhe importante é que a maioria dos próprios alunos em si, eles sentem falta, assim, de uma proximidade mais da gestão escolar com a vida deles, com, por exemplo, quando a gestão escolar, que vai da diretoria, secretaria, até o professor, tinha programas de acompanhamento, programas de acompanhamento psicológico, programas de acompanhamento de rendimento, para entender o motivo e o porquê que aquele aluno estava desistindo, o índice de evasão, ele diminuía, porque o aluno percebia um acolhimento daquele ambiente escolar, um acolhimento que ele não tinha em casa, e acabava tendo na escola um apoio, porque tinha cursos na ambientação, que é para poder utilizar a ferramenta tecnológica, e com isso, essa desistência, esse motivo, esse desinteresse desse aluno, ele acabava se perdendo, e ele começava a ter interesse pela matéria, principalmente pela química, que era super interessante, porque são vários colegas que atuam no campo, é um campo muito rico para contextualizar atividades do cotidiano, com experiências, então, isso é muito importante, esse acolhimento escolar, que vai desde a gestão, o professor, pode passar, pode passar. Aí, aqui, no quesito tecnológico, a maior parte desses alunos, eles não estavam familiarizados, com as tecnologias, como eu ia falar do Lariô, muitos deles não tinham esse contato, tá? A maioria deles nem se alunos, nem se tinha, e às vezes desconheciam como que utilizava, utilizava, como que baixava o aplicativo, e era muito importante essa questão da ambientação, que é reunir um grupo de alunos que não tinham afinidades com ferramentas tecnológicas, poder trabalhar essas habilidades deles, que eles pudessem se ambientar, utilizar o utilizamento, e quando fosse de aula, eles já entendiam a noção, como que se utilizava o aplicativo, quando o professor fosse explicar o conteúdo, ele já tem uma familiaridade, uma afinidade com aquele aplicativo, o interesse dele ser maior. Então, um interesse mais, melhor, no caso. E essa reunião, ela é feita dentro do horário, do recreio, não é muito o que é para o tempo do aluno, também não ser muito exaustivo, e eles acabavam aqui, agostando, porque ali estavam interagindo, contagindo colegas, colegas, colegas que às vezes passavam por problemas, as mesmas dificuldades, e aí, com isso, eles percebiam que realmente tinham engajamento para poder fazer com que eles continuassem nos dinastros, e aí toda a combinação, designação, 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 permite que os indícios, que os indícios não escolar, não escolar, não diminuíssem mais, não 100%, mas começassem a decrescer. Aqui nós temos os motivos dos egressos da educação básica, que aboiam os conhecimentos cotidianos ao conhecimento, ao conteúdo aplicado pelo professor. Aí aqui entra aquele quesito do conhecimento da escola para a vida. Muitos alunos, na hora da aula, aprendiam sobre os elementos químicos de uma forma contextualizada. Por exemplo, o gás de cozinha, que a gente tem que ter um cuidado no manuseio, que era, mostrava através de aplicativo as consequências do manuseio errado, quais os elementos químicos estavam envolvidos na combustão, caso o gás de cozinha viesse a acontecer um acidente. E aí, em casa, esses alunos acabavam passando para os pais, ou passando para os outros colegas, multiplicando o conteúdo. E eles sempre lembravam do conteúdo associando com aquilo que foi mostrado em sala, mas de uma forma mais contextualizada. Aí aqui na primeira parte, não sei se dá para ver direito, mas tem uma opção que diz que a utilização de tecnologias em sala de aula, ela é mais rentável para a grande parte dos alunos, que são os alunos que eles têm maior facilidade de aprender e fixar com a utilização dessas ferramentas tecnológicas. E essas ferramentas, elas contribuem para poder despertar o interesse do aluno, para poder fazer com que esse aluno se esforce mais dentro da sala, interaja mais com os colegas. E também, nas conversas que tinham entre os colegas, muitos deles acabavam conversando sobre o assunto. E isso, no caso, contribuía mais ainda com o aprendizado deles. Pode passar, professor. Aqui é mais uma certa conclusão, que é preciso ainda haver uma contextualização maior, porque são muitas escolas da rede estadual que ainda não têm esporte, tem algumas escolas que já têm até o chip que foi oferecido, o chip com a internet, mas muitos alunos não tinham o celular, e aí com isso ficava meio que perdido. E aí, cara, também, o celular, às vezes, era só um celular para todo mundo, e acabava não tendo acesso. E aqui é mais para mostrar que é preciso ainda uma união de esforços, de todos os setores, tanto uma integração da gestão escolar com a família do aluno, e também com o próprio aluno, para poder diminuir esses índices de evasão escolar. Pode passar, professor. Aqui é mais as referências que foram utilizadas, referências que são autores que trabalhavam nessa linha, de contextualizar a educação, trazer a gestão escolar para mais perto da escola, para mais perto da família e do aluno, para poder aumentar esse laço e fortalecer a aprendizagem. E é isso. Então, grande relevância, porque além de abordar conteúdos, além de desenvolver habilidades, é necessário também conhecermos como o ensino está acontecendo, e a quem está chegando, como está chegando, para que esses problemas sejam minimizados. Entre eles, a evasão. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação. E parabéns. Obrigada. Agradeço também à UESP, que sempre incentiva a pesquisa, sempre dá suporte para que a gente possa, a cada dia, fomentar outras formas de aprendizagem. Como é importante a gente se integrar em buscas e pesquisas, que é a pesquisa direta com aluno, que é entender o perfil de aprendizagem de cada um, até porque cada um tem um entendimento diferente, uns pegam mais rápido, outros demoram um pouco. Então, quanto mais pesquisa for feita, mais dados a gente tiver em relação a essa questão da educação básica, que é o ensino fundamental, melhor vai ser para todos, como um todo. Sim, porque o professor, ele não se resume somente em abordar o conteúdo, mais em transmitir conteúdo, mais pesquisar a sua prática educativa, como ela está ocorrendo, e os resultados obtidos a partir da aplicação dela. É verdade. Vou colocar aqui. A Daiane, você poderia procurar um orientador para lhe orientar na UESP. Você fez sozinha, não foi esse trabalho? Sim, foi como voltar no TCC, eu via na TCC, a oportunidade, porque a pandemia surgiu, e aí surgiram esses pontos, achei interessante trazer. E a UESP sempre incentiva, os professores também muito bons, sempre incentivam, achei interessante. Mas foi independente, parece que... Foi, pois é. Eu estou vendo aí, porque poderia ficar ainda melhor com a orientação, né? Pois está. Pode dar continuidade, Marlinha. Então, o próximo trabalho, o uso de mapas mentais como ferramenta de aprendizagem na disciplina de Química, dos autores Luciano dos Santos, Luzia Rodrigues, Johnny Lázaro, sob a supervisão do professor Jorge Marcelo e sob a coordenação das professoras Bneil de Rita, de Castro. Pode iniciar o apresentador, Luciano. Seja bem-vindo. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Só um minuto aqui que eu vou compartilhar a tela. Pronto, tudo certo? Tá novo, tá novo, tá novo. Eu vi a NCC e aportei a oportunidade, porque a pandemia... Tá novo, tá novo. Amém. Boa tarde a todos, pessoal. O tema do nosso trabalho é o uso de mapas mentais como ferramenta de aprendizagem na disciplina de química. Como a professora Marli já falou, o nosso grupo é formado pelo Johnny, por mim e pela Luzia. E a nossa preceptora é a professora Cleana. Estamos sobre a coordenação e orientação da professora Benayud e da professora Rita. Então, pessoal, de início, os mapas mentais podem ser definidos como uma ferramenta técnica ou método de criação e aprendizado, no qual o objetivo principal é organizar, armazenar e priorizar informações. E esses mapas mentais podem ser feitos com diversas formas diferentes, que ajudam a diferenciar os elementos e que formam uma sequência de ideias. E esses elementos podem ser cores, imagens, símbolos ou até linhas. Então, quando a gente estava pensando em qual metodologia usar, nós nos perguntamos por que utilizar esses mapas mentais. Então, nós vemos a resposta que eles ajudam na fixação, memorização e no aprendizado dos conteúdos, auxiliando a compreensão e a solução de problemas e sistematizam os dados e informações, por isso, sistematizam os dados e informações, sendo o grande aliado na gestão de informações. Então, de início, pode parecer algo bem simples demais, e que não chama... Mas é uma metodologia interessante. Deixa eu continuar. Então, nós procuramos para os alunos elaborar um mapa mental sobre as partículas subatômicas, relacionando suas propriedades às características. Nossa atividade foi feita no primeiro ano de ensino médio na Escola Jamos Azevedo. Na Escola Jamos Azevedo. Então, após isso, nós passarmos a atividade para os alunos, falar sobre o conteúdo, nós realizamos a atividade e recebemos o retorno deles. E elaboramos um pequeno questionário para saber qual era a opinião deles em relação à atividade que nós tínhamos realizado. Se eles tinham gostado, se eles acharam que tinha sido melhor de entender o conteúdo. Então, nós perguntamos para eles, fizemos um questionáriozinho, perguntando se com a utilização do mapa mental, se eles consideram mais fácil de entender o conteúdo. E por quê? Então, um dos alunos respondeu que tinha gostado sim, que considerou mais fácil, porque ele resume o assunto. O outro respondeu que sim, porque mostra como as coisas estão ligadas à outra. E o outro também disse que sim, porque com o mapa fica mais fácil de praticar o assunto. Então, com o retorno que nós tivemos, eu creio que nós atingimos o objetivo da atividade, o objetivo que a gente tinha pensado para a atividade, e que, além disso, os alunos tiveram contato com a nova forma, tanto de estudar o conteúdo, como de praticar, quando necessário. E eu tenho certeza que essas práticas enriquecem ainda mais a aprendizagem. E também fica como dica para ele estudar, não só para a nossa disciplina de química, como para estudar para as outras disciplinas. E quando esse segundo aluno aí fala que... sobre como as coisas estão ligadas, eu acho que isso vai além da estrutura do mapa em si. E também se refere como os conceitos químicos se relacionam um com o outro. Está sempre uma coisa ligada à outra, e que se o aluno não tiver muita atenção, acaba se confundindo, se perdendo nesse meio. Então, eu acho que essa estratégia acaba facilitando no aprendizado desses conceitos. Então, nós, após isso, a gente fez outra pergunta, no mesmo questionário, perguntando se, no ponto de vista deles, o professor deve fazer o uso de mapas mentais na sala de aula para facilitar na fixação desses conceitos. E pedimos para ele justificar. Então, eles disseram que sim, porque... Um deles falou que sim, porque com o mapa metálico mais fácil de entender o assunto. Outro disse que sim, que vai facilitar muito para aprender, entender melhor o conteúdo e a explicação das aulas. Outro disse que sim, os alunos vão se adequar ao modelo e vão ter um aprendizado mais rápido. Então, eu creio que uma vez que nós empregamos essa metodologia, estimulamos a criação desses mapas, pedir para o aluno fazer o mapa, sempre que finalizar um conteúdo, essa prática vai ocasionar uma melhor fixação do conteúdo por parte dele. sempre estimulando essa atividade, vai fazer, no final, quando você já tiver concluído já um bimestre, como é dividido nas turmas do ensino médio, então, quando você for fazer uma avaliação, vai ficar mais fácil para ele estudar, utilizando aqueles mapas que eles foram fazendo ao longo do bimestre, como um esperto de roteiro, para estudar os principais tópicos e tudo mais. Então, eu acho que podemos considerar que o mapa mental, por sua vez, reúne tudo de uma maneira conexa e prática para o processo de aprendizado, para que o processo seja bem assertivo e didático. Então, além dele contribuir para a aprendizagem dos alunos, ele também vai auxiliar na memorização e na gestão de informações, e vai ajudar também os alunos a organizar melhor o pensamento dele, e conseguir se sair melhor na hora da avaliação, até mesmo só para fixação do conteúdo. Então, por mais que as práticas de ensino venham sempre evoluindo, a ponto de termos as metodologias que usam computador, celular, site, e jogos como os meninos apresentaram também, é atividade simples, como os mapas, mapas mentais, também se mostram bastante efetivos, e nos entregam ótima ferramenta didática para utilizarmos em nossas aulas. Eu acho que é isso. Uma estratégia simples, mas de um resultado grandioso, porque o mapa mental, ele associa várias habilidades, e o aluno conseguindo identificar e desenvolver todas essas habilidades, já é um resultado muito positivo. Parabéns. Olhando aqui na relação dos trabalhos, da apresentação de trabalho, encerramos a apresentação com o trabalho do Luciano, da equipe do Luciano. Tá bom? Ok. Você faz só uma fala de encerramento aí, Marlin? Bem, eu estou muito feliz, né? Por ver tantas novidades, novidades no sentido de olhares diferentes. A maneira como vocês desenvolveram estratégias de ensino, alternativas, metodologias ativas, de uma forma diferente, possibilitadas aí pelas várias ferramentas digitais existentes, tá? E a nossa primeira amostra pedagógica do curso de Química da UESP, envolvendo os programas Residência Pedagógica e FIBID, está de parabéns e contribuirá muito para o... Aliás, contribuirá não, já está contribuindo para o enriquecimento da prática docente, tá bom? Então, meu, muito obrigada a todos aqui presentes. Oi, Marlin, obrigada. A gente agradece a sua participação, de todos que apresentaram os trabalhos, e assim, esses trabalhos foram selecionados pela qualidade que eles têm. Infelizmente, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas isso não diminui em nada a relevância do trabalho de vocês, e a gente sabe quanto vocês têm se esforçado dentro desse programa para realizar essas atividades. E a gente tem agora a oportunidade, né, de colocar em prática essas novas experiências, essas metodologias, essas estratégias metodológicas, né, inovadoras, com o objetivo de melhorar o ensino dos nossos futuros professores, e também favorecendo, especialmente, né, que é o objetivo central, a aprendizagem dos nossos alunos lá na Escola Campo. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigada, Marli, pela coordenação dos trabalhos. Bom, que deu tudo certinho. Obrigada, professora Rita, e a todos que estão colaborando conosco nesse momento. O Martinho colocou a lista de frequência, né, Martinho, desse momento de apresentação, e também colocando, acho que uma avaliaçãozinha sobre o dia de hoje, amanhã, as palestras, porque é sempre bom, né, a contribuição de vocês em relação à avaliação, para que a gente possa melhorar cada vez mais esses eventos e a socialização das atividades que a gente vai realizando. A avaliação, Belen, de hoje, aí amanhã os ministrantes das oficinas vão fazer a avaliação da oficina específica. Isso, é em cada oficina. Quem se inscreveu nas oficinas, recebeu, se ainda não recebeu, deve receber ainda, né, o link de acesso pelo Meet. Nós não teremos mais a transmissão via YouTube, vai ser especialmente pelo Meet, cada oficina. Então, o link vocês já devem ter recebido, né, pelos responsáveis por cada oficina. E é interessante porque as oficinas representam exatamente esse momento de aprendizagem, né, de a gente colocar em prática. Todas as atividades estão sendo desenvolvidas. E as oficinas, assim, a gente teve muitos inscritos, tem oficinas que tem 80 inscritos. E, assim, creio que vai ser bem, realmente bem proveitosa. Muito boa mesmo. E parabéns aos meninos, às equipes que estão envolvidas diretamente com cada oficina. Agora a gente... Não, a gente pode dar por encerrado essa tarde, né? Encerrando, fechando o dia, um dia formativo, um dia de socialização, quando eu coloquei isso no início, formativo, porque foi um momento de aprendizado de manhã que foi excelente das palestras. E um momento de socialização que aconteceu agora, vocês apresentando para os demais alunos da graduação as experiências que vocês estão desenvolvendo no Residência Pedagógica e no PIBID. Então, isso é importante, o aprendizado de todos. E, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção de vocês para a participação. Porque, assim, não é só se inscrever num evento que vai ganhar o certificado. Tem que se inscrever e participar. Então, a participação... Como é que eu tenho 101 inscritos e eu estou com 27, 31 alunos assistindo às palestras? Então, vamos participar e a frequência está sendo passada justamente para a gente ter esse controle. É 75% de frequência. Então, amanhã nas oficinas, de manhã e à tarde, também vai passar a frequência. Certo? E era isso que eu queria colocar. E a BNED pode concluir aí o dia de hoje. Tá. Não, só agradecendo, né, a participação de todos. E espero que hoje tenha sido realmente um dia proveitoso. E que amanhã vocês possam também aproveitar as oficinas e sair com novas técnicas e estratégias de ensino para aplicar nas atividades de vocês, nos estágios, dentro dos programas Residência e PIBID. Então, gente, boa tarde. Professora Marli, obrigada. Professora Rita e todos os professores, preceptores. Jorge, que eu vi aqui, né, Cleane também. A professora Valdileia pediu desculpa por não poder participar, que parece que está gripando, está no médico agora para fazer o teste do COVID. A professora Edilene, que é coordenadora, né, da, na escola, com os meninos do PIBID, supervisora, na verdade, na escola, ela testou positivo para a COVID e, infelizmente, não pôde participar. E a gente torce também pela recuperação dela e de todos, né. Nesse momento que a gente passa por um, novamente, uma nova incidência de contágio bem grande. Então, gente, obrigada por essa tarde, obrigada a todos pelo dia, né, a participação de todos. E a gente encerra por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.